Eu era sozinho Você foi chegando Na luz de uma estrela E com seu carinho afastou do meu peito essa dor Eu era sozinho E acordado sonhava E via que em todos meus sonhos Você estava longe de mim O amor foi chegando Sem nenhum mistério E me fez esquecer Que um dia chorei por alguém Que nunca me amou Um grande amor Assim vale a pena Nunca mais Chorei em saudade Levou de mim Pra bem longe a tristeza E me deu A felicidade Eu era sozinho Eu era sozinho Eu era sozinho E me deu A felicidade Um grande amor 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 Assim vale a pena Nunca mais Nunca mais